O prazo para a comunicação da vacinação contra a febre afitosa encerrou no dia 12 de dezembro. Quem vai nos falar melhor sobre esta campanha é o gerente regional do INDEA de Sinop, Luzivaldo Sousa. Já dá para apresentar um balanço, Luzivaldo? Exatamente. A vacinação se encerrou dia 30 de novembro e os produtores tinham até dia 12 de dezembro para fazer a sua comunicação da vacinação nas unidades locais do INDEA. No estado do Mato Grosso. Bom, o balanço nosso, faltam algumas propriedades que já compraram a vacina e já vacinaram e falta comunicar. Mas o nosso histórico, normalmente a gente fecha com 100% de vacinação do gado e 100% da comunicação. A partir do ano que vem, inverte o calendário de vacinação. Como é que vai ser essa inversão, Luzivaldo? Exatamente. Novembro agora foi vacinação do rebanho todo de Mamã da Caducano. Em maio de 2017, será vacinado novamente de Mamã da Caducano, que anteriormente era de 0 a 24 meses. Aí inverteu o calendário. Hoje o calendário é maio Mamã da Caducano e novembro será de 0 a 24 meses. O porquê desta mudança? Exatamente. Isso já é um pedido antigo dos sindicatos rurais, dos proprietários, dos produtores, querendo inverter por causa da época da chuva. Maio, final de maio, a chuva já está encerrando. Em novembro já tem bastante chuva, que já atrapalha a parte de engorda do rebanho. Ok, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que no ano de 2016, Mato Grosso comemora 20 anos de área livre de febre afitosa com vacinação. Waldir Pacheco para o SBA.